Olá! Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir a sua vaga no mercado de trabalho. Agora você vai poder fazer a sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros. Em breve, vamos inaugurar o nosso polo de ensino à distância e você já vai poder se matricular. Além disso, estudando no polo EAD Pinheiros do Mackenzie, você colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com licenciatura em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós também vamos oferecer aqui no polo EAD Pinheiros 27 cursos diferentes nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança. E a relação completa dos cursos está no site do Mackenzie.br. É só acessar Mackenzie.br. Vem estudar com a gente no polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E não se esqueça, fazendo isso, você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Legenda Adriana Zanotto